Hum, sem armário, a atriz e cantora Lúcia Alves troca beijos e carinhos com produtora no Rio. Bloco social, começando. Oi gente, o amor está do ar. Lúcia Alves, atriz, cantora, foi fotografada tocando beijos e carinhos com a produtora Vitória Zanetti no restaurante no Lebron, na zona sul do Rio de Janeiro. O clima de romance durante o encontro, olhares apaixonados, troca de presentes, como se faz na Paraíba, na terra natal da cantora ou em qualquer lugar quando a gente gosta de alguém. Muita gente ficou surpreso, muita gente não sabia da opção ou da condição sexual da Lúcia Alves, mas muita gente a apoiou. Vitória Zanetti tem 28 anos, trabalha com produção de cinema e televisão e também é assistente de direção. Ela é de Petrópolis e vive atualmente no Rio de Janeiro e parece ter conquistado o coração da cantora e produtora. Lúcia ficou famosa depois de participar do The Voice Brasil e conquistou o Brasil em novelas como Velho Chico e Amor de Mãe. Sucesso para elas e muito amor. Tchau, tchau.